Olá, eu sou Flávia Merick, arquiteta, e projetei essa adega juntamente com a Ruda Adegas. Esse projeto se desenvolveu debaixo da escada. Otimizamos todo o espaço que tínhamos. Tínhamos no mercado adegas com formatações muito tradicionais. Encontramos junto à Ruda Adegas materiais sofisticados que casavam com o nosso projeto. Trouxemos para o cliente um conforto de, em um só lugar, trabalhar serralheria, marcenaria, a refrigeração e todos os acessórios que a gente usou nessa adega. Ficamos muito satisfeitos. Eu como arquiteta e o cliente com essa adega maravilhosa na casa dele.